Ari, Ari, fala as tuas músicas de sucesso aí, quais são? Minha música de sucesso, Vicente, é... Seu Itaca é da Ladeira, se é o meu irmão Ô Maria, ô Maria, vamos parar de agonhar, se é curto do dia A manhã nela foi uma mulher, cantava o coelho, a manhã nela foi uma mulher O carioca é aquele que tem como a sangra, na hora do rosto Se está quase sangrando, é calor, pode uma bola, tem como o carioca, não sei, olha Foi, a tridade nova também foi uma mulher, foi do cachorro, a manhã nela foi pra lá Eu tenho um programa de graça, vai rir, tem que graça, vai rir, tem que graça, vai rir Eu conheci uma menina, que deu o fim, vai jantar o que é a do bicho de mamãe E aí eu vou na Bahia, eu vou me balar, eu vou me balar, gente, pede assim Bicho, mulher, todo amado por você, sou o bicho homem Maneu, a vida do cavalo? É isso aí, a vida do cavalo. Um abraço. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Deixa chata no campo da vida, A vida do cavalo é querido, A vida querido nem mesmo, Da tua fio em Mongrava, Dia de todas as ropas do sempre, Em toda esperança perdida. Os motoristas não gostam de velho, Então para o nó, aí eu gosto é ele. Laralhar, É que esse samba se torna um alegre cantar É a guitarra do samba bem dentro do peito Quando ele era pequeno, a gente fazia ter a carência do samba Vou lá pra ver que vai ser cantor, vai trabalhar a música pela da música Não posso ficar, eu tenho razão, já fui batizado na roda de samba O samba é a corte, eu sou boca a samba Não posso ficar, eu tenho razão, já fui batizado na roda de samba O samba é a corte, eu sou boca a samba Eu sou boca a samba, eu sou boca a samba Eu sou boca a samba, eu sou boca a samba Eu sou boca a samba, eu sou boca a samba Não tenho razão, já fui batizado na roda de samba A gente fazia ter a carência do samba Mas quando eu te silo, você vai, eu sou boca a samba Não posso ficar, eu tenho razão, já fui batizado na roda de samba Esse pessoal em vez de trabalhar para dar dinheiro para as mulheres, não, é por isso que as mulheres não gostam dele. E ninguém quer e nem mesmo procura encontrar, e quando o samba se torna a esperança perdida, ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. Lá, lá, lá Quem é bem-vendo é um samba de farsa Que esse samba se torna um alegre cantar É quem carrega com o samba bem-vendo do que Tem a cadência do samba Meu amigo mate, mate de pedra O meu amigo mate, tá gravando ainda, cara? É, não, mas ele abre o samba Ele me tira onda É, é, é Ele me tira onda Ele é de família turca, judeu, de judeu É, é Ele tentando não ganhar, né? Abarrou meu fã, minha fã Traz outra, que é meu carrega, Jaú? Carrega, Jaú Fala aí o que que você atuou do cara fazendo barulho aí E agora tá fazendo barulho aqui Aqui não é o Irã E nem Iraque Vai pra lá que entra na bala Aquele que já gosta Aquele que não fizeram, sai de novo na gente Calma 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 Um raiz, de uma flor de lixo, e foi assim meu fim. Só vou me apanhar, orelha, orelha, poucos para beber lábrias de marinha. No meu jardim da vida, recebou o meu, do meu, de nossa marinha. No meu jardim da vida, recebou o meu, do meu jardim da vida, recebou o meu. Que o meu jardim da vida, recebou o meu, do meu, de nossa marinha, A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música